Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do ABM na Prática. É o episódio número 6, eu estou super feliz aí, obrigado pela audiência de todo mundo que está ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, pelo LinkedIn, então a gente está trazendo em diversos formatos assim para trazer o melhor conteúdo para vocês. O episódio 6 é bem especial, né, porque a gente também está chamando pessoas de alto impacto, que já trabalharam em várias grandes empresas, né? O meu convidado é o Gustavo Pagotto, é um executivo com larga experiência em organizações de alto crescimento, como tecnologia, internet, fintechs, está liderando áreas de novos negócios, expansão, operações complexas de vendas B2B, B2B2C, canais indiretos em toda a América Latina, com passagem de empresas como LinkedIn, Creditas, Totos e Bayer. Ele é graduado em administração pela Universidade de São Paulo, a FEA, pós-graduado pela FIA, gestão de negócios pela FIA, com especialização em liderança global pela Harvard Business School e também destacadamente como conselheiro, investidor e mentor de diversas empresas brasileiras. É um prazer enorme ter você aqui, Gustavo. Espina, super prazer, cara. Estou muito feliz de estar nessa transmissão contigo, nesse podcast, cara, muito animado. Tenho visto aí bastante das conversas que você já fez com a galera. O nível está bem alto, cara, então estou bem animado. Acho que tem bastante coisa para a gente trocar. Você me falou outro dia, né, da Maestro, cara. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa que é muito relevante dentro do mercado brasileiro de vendas enterprise, né, cara. É uma coisa muito difícil de se fazer, então estou animado para a conversa de hoje, cara. Eu acho que o que a gente vai produzir aqui vai ajudar bastante gente que está querendo vender para grandes clientes. Isso mesmo. Então, a gente se catou bem na essência. Nosso objetivo aqui é trazer mais informações para grandes contas e pegar um pouco da sua experiência ali compartilhando com a gente. O tema de hoje é vendas complexas para clientes enterprise, né. Então, você até comentou aqui, né, que nem toda venda é complexa e nem todo cliente é grande, né. Então, uma das coisas que a gente precisa aqui, né, trabalhar, né. Quais elementos, já fazendo a primeira pergunta, né, quais elementos que tornam o processo de venda complexa? Cara, assim, esse negócio que você falou, né, cara. Para mim, o pessoal fala, ah, venda enterprise é venda para cliente grande? Venda enterprise é venda de ticket alto? Venda enterprise é venda que o produto não está bem definido? Cara, assim, não é só o tamanho do cliente, não é só o tamanho do ticket, não é só a dificuldade do ciclo de venda, né. Então, quando a gente está falando de um cliente de uma conta enterprise, tem alguns elementos que eu gosto muito de destacar, né. E um deles, o primeiro de todos, é quando o cliente, ele não tem o conhecimento de qual é a demanda que está do lado dele, né. Então, eu falo muito quando eu estava na Creditas, minha última jornada aqui dos últimos três anos, eu tive na Creditas, que é uma das maiores fintechs da América Latina, eu liderava a nossa divisão de B2B, que chama Creditas at Work, a parte comercial, e a gente vendia ali empréstimo consignado, educação financeira, conversando com os RHs. Chegava no RH, o RH até aquele dia sempre viveu sem a necessidade desse produto, né. Então, você tinha que ir lá, vender valor, mostrar qual que era o impacto no colaborador, ou seja, não existia uma demanda, era muito complexo plantar isso dentro da cabeça do cliente. Tem outros casos de vendas complexas, em grandes contas, é onde essa solução é altamente personalizada, né. E aí é que eu vou dar um exemplo de um outro segmento. Pega, por exemplo, uma construção de um prédio, naqueles modelos de obras built to suit. Imagina, uma empresa vai alugar um prédio, a Amazon está fazendo muito isso agora no Brasil, a Amazon chega, em vez de comprar um armazém, um centro de distribuição, ela quer alugar de um fundo e vai vir uma construtora que vai construir aquela obra de acordo com a necessidade da Amazon. Então, cara, isso é muito complexo de se fazer. Outras é que requerem mudança do lado dos processos do cliente, né. Quanto maior a empresa, pensa grandes contas, a complexidade de você mudar o dia a dia de uma empresa, né. O exemplo que eu gosto de falar muito de mudança de processo, imagina que você vai terceirizar uma parte da empresa. Imagina que você tem lá o seu time de limpeza, por exemplo. Você quer terceirizar essas pessoas. Vou terceirizar com uma empresa que, por um custo mais barato, vai me entregar um serviço melhor. Legal. Cara, você precisa coordenar esse processo. Você vai ter que desligar as pessoas que fazem o seu time, coordenar quem vai pagar, quem não faz, como se rompeu o contrato, quem limpa meu banheiro. Amanhã, cara, tem todo um processo de mudança do dia a dia da empresa. E o principal, que é, acho que todo mundo principalmente entende de uma venda complexa, é quando envolve muitos stakeholders dentro de um comitê de compras, né. Então, cara, isso eu falei muito, né. Antes da Acreditas, eu trabalhei quatro anos no LinkedIn, vendendo Sales Navigator, falando muito sobre social selling. E o que a gente percebia é que nas vendas B2B, o número de stakeholders, o número de pessoas no comitê de compras, sejam decisores ou influenciadores, tem aumentado. Em contas enterprise, complexos, esse número chega a superar 10 pessoas. Às vezes vai apresentar uma proposta, tem mais de 10 pessoas na sala, e fala, caramba, quem que caneta aqui? Ah, não, é uma decisão em conjunto de um comitê. Imagina você vender lá um projeto de CRM, né, vou implementar um CRM. Tem o vendedor que usa, o gerente de vendas, o cara que define o processo, o cara de comissão, o cara do RP. Cara, são várias pessoas envolvidas. Então, tem... A quantidade de pessoas envolvidas nesses processos é muito crítica. Então, tudo isso torna uma venda complexa. E, em geral, grandes contas têm mais do que um dessas variáveis aí para deixar a brincadeira ainda mais divertida, cara. É muito legal isso aí que você trouxe, né? Eu sempre, quando a gente está trabalhando umas plays de ABM, eu sempre penso nisso, né? Quem que assina o cheque, quem sente a dor, e quem toca e opera a solução. Porque quando um gestor vai aprovar alguma coisa, a segurança que ele tem, será que o meu time sabe mexer? Sei lá, eu vou contratar um Salesforce, uma TOTUS. Será que o meu time sabe mexer? Porque trazer uma segurança dessa, né? Porque a gente sabe, né? Você pegou num ponto bem interessante, né? Que vários stakeholders, comitê de compras, às vezes passou do ano fiscal, vai passar para o próximo ano, que aí você já perdeu a venda. Depende da governança da empresa. Então, aí você passa por esse modelo, né? Porque todo mundo vai chegar aqui e fazer a mesma pergunta para você, né, Gustavo? Como é que eu encurto o meu processo de vendas, né? Mas não é o encurtar, né? Não existe a fórmula mágica, mas você entender o cliente. Eu acho que você entende um pouco da governança. Como que a empresa trabalha? Quais são os desafios, né? Os oquears dela do ano. Eu acho que quais são as pautas que estão nesse comitê que você acabou de falar, talvez ajude muito a personalizar um pouco dessas mensagens para cada um desses stakeholders, né? Então, eu vejo que... Tem um componente bem legal, cara, disso que você está falando. Imagina o seguinte, os ciclos de budget das empresas. Isso é um tema que é muito crítico numa venda de longo prazo, porque se não tem budget, normalmente você não consegue fechar o contrato, né? Tem empresas que têm sazonalidades diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, o varejo. Cara, o varejo, você chegou ali perto da Black Friday e acabou, né? Cara, você chegou na Black Friday e ninguém vai implementar, ninguém vai comprar nada. Tem final do ano, tem Natal, cara, tem todo um ciclo. Ah, se você for pegar o segmento educacional, tem as fases de matrículas, né? Se for vender para RH, cara, tem o começo do ano, férias. Assim, cada empresa, cada segmento tem essa complexidade. E tudo isso precisa ser mapeado, né? Então, não é um processo simples, precisa de inteligência nesse processo. Isso é uma das coisas que, cara, eu mais gostei do conceito do maestro. É conseguir, cara, orquestrar tudo isso, né? Aliás, cara, parabéns pelo nome, né? Foi sensacional. É, a gente quer usar muito essa analogia, né? De poder orquestrar e organizar, né? A gente sabe que o maestro, ele conduz a orquestra, mas ele não toca os instrumentos. Por isso que ele precisa de um time muito bom, né? Os BDRs, os Sales Rap, né? Para poder endereçar cada conta, né? Então, se a gente vai tocar num concerto, né? A orquestra tem que estar preparada para endereçar que cada músico sabe tocar cada instrumento e a orquestra seja numa harmonia, né? Que é aquele touch points a que a gente consiga levar até uma venda complexa, né? Que a gente sabe, como você falou, né? Pega 10 pessoas naquele comitê, tem que falar com um. Às vezes, você precisa fazer uma reunião individual com todos. Vai meses aí, né? Para você fechar um deal aí, né? E mais uma pergunta, né? Como que as empresas que têm vendas complexas se preparar para aumentar essas vendas hoje, né? Eu acho que também é uma pergunta difícil essa. Cara, assim, acho que tem algumas coisas, né? Eu vejo muita gente falando Ah, eu quero trabalhar contas maiores porque conta maior, tem um ticket maior me dá mais rentabilidade me dá mais referência vou ter bons logos e tudo mais. Tudo bem, mas, cara, vender para contas maiores ou vender processos complexos tem alguns gargalos, né? Então, o principal ponto para você melhorar e você acelerar as suas vendas mais complexas é entender cara, quais são esses seus gargalos. Então, por exemplo alguns gargalos são um pouco complexos que é, você precisa educar o mercado, né? Então, vou pegar, voltar mais uma vez no exemplo da Creditas ou no próprio exemplo do LinkedIn Sales Navigator Cara, quando eu cheguei no LinkedIn Sales Navigator ninguém entendia o que era social selling Eu chegava nas empresas para vender e eu atendi, cara, na América Latina inteira eu cansei de sentar na frente de vice-presidente de vendas e falar para o cara que ele tinha que colocar os vendedores dele para usar o LinkedIn para chegar nos clientes Aí eu falei, cara, mas você está maluco? Eu vou colocar meus vendedores dentro do LinkedIn eles vão arrumar emprego eles vão procurar emprego em outro lugar Cara, se você acha que as pessoas querem procurar emprego em outro lugar não é o fato de você dar uma ferramenta para elas que vai fazer elas procurarem emprego acho que elas vão embora anyway Então, assim, educar mercado pode ser um dos seus gargalos você tem que investir em educar mercado Como é que você investe em educar mercado? Você vai ter que ter palestras em eventos você vai ter que ter um pitch Cara, eu fiz muito LinkedIn Day dentro das empresas educando as empresas como usar o LinkedIn para vendas você tinha que educar o seu cliente em como utilizar Outros gargalos Ah, eu não consigo Eu fui em um LinkedIn Day Teve na RD Station É, cara RD tinha lá os seus trezentos e poucos vendedores Galera, ninguém ficou triste de ter que ir para Floripa fazer um LinkedIn Day lá Eu fui lá e Floripa estava lá e aí falou assim quem é a conta mais antiga do LinkedIn? Duvido vocês saberem era eu eu tinha aberto o meu LinkedIn em 2004 2004 eu abri a minha primeira conta no LinkedIn Ele adotou Era muito legal isso Aí entra um negócio bem bacana de educação do cliente o LinkedIn tinha vários vários dados sobre o mercado sobre concorrentes nessa história de educar o mercado às vezes a gente levava benchmarks da indústria para falar o seguinte cara, está vendo o seu cliente? O nível de utilização de LinkedIn do seu concorrente é muito maior do que o seu Você quer ficar para trás? Antes tinha todo um trabalho como esse Cara, outras coisas que acontecem muito que é um gargalo no processo da venda Ah, cara muito legal essa ferramenta aqui Por exemplo na Creditas eu vendia lá um programa de educação financeira Como é que eu justifico o retorno sobre o investimento de pagar aqui por um programa de educação financeira? Isso está acontecendo muito agora está todo mundo discutindo saúde mental como é que eu provo que Vitude, Zen Club Jim Pass como é que eu provo que isso dá ROI? Cara você tem que ter alguma ferramenta você tem que ter algum modelinho para chegar para o seu cliente e mostrar que aquilo ali aquela conta fecha Outro ponto o gargalo é preciso convencer 10 pessoas diferentes Cara, você vai esperar as 10 pessoas sentarem lá do outro lado e se conversarem? Não dá Você tem que ter uma estratégia de como é que você pega o ok de todo mundo Por exemplo eu já vi empresas tá bom quem são as pessoas do comitê de compra? São essas? Tudo bem Vamos fazer uma demonstração para todo mundo No final da demonstração ele mandava um forms Pessoal, eu quero que vocês avaliem a demonstração e na avaliação da demonstração vinha de acordo com a sua análise você está de acordo com a adoção dessa ferramenta no final o próprio fornecedor pegava aquilo e levava depois para o influenciador que normalmente era da área a gente já fez o formulário aqui com todo mundo está aqui as respostas 100% das pessoas está de acordo que essa ferramenta atende os processos não dá para você esperar o cliente fazer e outra por exemplo dificuldade de definir um descopo o seu cliente não sabe muito bem o que ele vai com mas isso e aquilo você tem que formar pacote você tem um bando pacote 1, pacote 2 pacote 3 qual você quer e começa por aqui e por ali então você tem que romper essas barreiras outra forma de acelerar entender esses gargalos é um pouco do que eu já comentei você vai encontrar esses gargalos onde eu esbarro aqui nas vendas e depois que se rodou algumas vezes você vai entender o próximo é quais são os mecanismos empacotados para cada uma dessas grandes barreiras e aí cara você que foi RD os mestres das criações de playbooks você vai criar o seu playbook para cada um dos momentos que você encontra cada uma dessas barreiras então putz o meu cliente não quer fazer um grande investimento ele quer ter certeza que a minha ferramenta funciona tá bom vamos fazer uma prova de conceito a prova de conceito dura tanto tempo nesse formato acabou a prova de conceito eu valido rompí uma objeção eu posso fazer um demo day eu vou lá na empresa sento lá na empresa cara quem que é todo mundo que precisa avaliar pessoal tá todo mundo aqui essa é a demonstração como é o processo de vocês simula olha aqui funciona funcionou legal rompi essa barreira posso ter planilhas de ROI né é uma planilha de retorno então vamos concluir vamos ver se dá ROI esse negócio simula ali dá ROI ou não dá é realmente acho que dá ROI e você rompe mais uma objeção e o principal eu acho que é quando o cliente já viu tudo e aí o negócio fica naquele marasmo né uma coisa que eu gosto muito acontece muito bem em vendas complexas enterprise é como que você acelera relacionamento esse aí entra um pouco daquela mágica de grandes vendas né você tem que ter uma estratégia para relacionamento você tem que entender se aquele diretor que é o principal decision maker se o cara é palmeirense você vai ter que ir lá levar o cara no estádio e fazer relacionamento com ele o cara é viciado em tênis cara como é que eu crio um contexto se o cara gosta de comer comida japonesa eu vou levar o cara no restaurante e criar um vínculo com esse cara ou o cara gosta de literatura eu vou dar um livro ou eu vou você tem que ter uma estratégia de como criar esse relacionamento né não dá só para esperar ah eu vou contratar vendedores gente boa que eles vão criar esse vínculo então cara para acelerar o seu processo de vendas enterprise já está muito claro quais são os seus gargalos qual que é a sua curva de rio e para cada uma delas você já tem que ter uma resposta ah o que eu faço agora tudo bem no começo vai ser um pouco mais difícil mas com o tempo você vai ganhando essa expertise excelente acho que você tocou vários pontos bacanas assim né dos playbooks assim a gente está bem bem nessa nessa linha né já criar uma das vendas complexas assim que eu conseguir trabalhar melhor foi levando conteúdo personalizado né coisas ações personalizadas e também levando o cliente para o produto é como se fosse né do test drive né essa pessoa quando entra dentro do carro ela já se imagina dentro dele né você vai você não compra um imóvel sem visitar né você tem que ir lá ver que onde que bate sol essas coisas assim esses detalhes que fazem toda a diferença né então acho que quando o cliente está dentro do produto você acaba vendo que tem uma uma taxa de conversão muito maior né então eu gosto muito do que você falou de relacionamento de pocs né da gente trabalhar com muito esse playbook mas sempre personalizado de acordo essas dores né porque quando a gente apesar da maestra a gente usa né o ABM para vender ABM né a gente faz toda eu uso esse lema da própria RD Station né em casa de ferreiro espada ninja na vitrine né então a gente a gente usa esse esse lema porque exatamente a gente come da própria ração a gente faz realmente para provar que a gente acredita muito na na metodologia então a gente acredita que nessa parte né de você personalizar né os pontos de contato como você falou de eventos relações se a pessoa gosta de vinho se a pessoa gosta de cerveja inclusive lancei minha marca de vinho agora também Spina Wines né então agora vou tendo estou esperando chegar aqui em casa o meu lote cara vai chegar vai chegar vai ter com o logo da maestra a gente vai fazer aqui então Spina Wine é power by Spina Wine mas vai ter o logo da maestra que a gente mandou fazer em seis versões então vai ser bem bacana a gente está buscando essa maneira né como se diferenciar né dentro do mercado e a gente sabe como é uma venda complexa não é só fazer um anúncio no LinkedIn no Facebook mandar o DocSign acabou né como você falou na primeira pergunta aqui já dez stakeholders influenciando no processo é sabe como que a gente é para acelerar isso a gente sabe que não é uma 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 decisão fácil né dentro do maestro a gente pegou aqui dentro dos nossos clientes um benchmark são 22 pontos de contato para ir para uma reunião então não adianta a pessoa falar que mandou um e-mail ah aquela empresa não gosta de mim né será que você não trabalhou com mais qualidade aprofundou dentro daquela conta né então eu sempre gosto de falar assim define um menor número de contas primeiro e você vai criando mais qualidade dentro dessas contas né seria as contas que eu apresentaria para minha mãe né eu sempre gosto de falar isso é igual quando você tira nota boa você coloca na geladeira para sua mãe e seu pai ver você fala nossa que legal tirei uma nota boa assim né então eu queria colocar no portfólio de clientes aqueles logos lá que eu pudesse ser uma wish list né uma desejos né dessas key accounts né eu acho que começaria nesse sentido e para aprofundar um pouco mais deixa eu complementar um ponto aqui cara que eu falei de coisas que tem que fazer mas tem em vendas enterprise tem umas coisas que é muito relevante que às vezes você você tem que saber não fazer por exemplo alguns produtos tem muito cliente ah a gente quer fazer um teste posso me dar um acesso aqui no produto para a gente conhecer o produto e muitas vezes em contas enterprise você libera um acesso para o do produto para o cliente você está dando um tiro no pé o Seus Navigator aconteceu isso muitas vezes a gente liberava às vezes o trial lá de 30 dias para o cliente o cara habilitava a senha não usava passou 30 dias não tive nenhum resultado óbvio você não usou né então você tem que às vezes saber falar não outra coisa que acontece muito em venda enterprise ah não só quero saber quanto custa cara não se eu te falar o preço agora quero falar o preço no começo quero falar o preço no final então tem algumas coisas que dentro de um processo de vendas você tem que saber dizer não quando o vendedor fala não para o cliente cara ele ganha muito respeito né a maioria dos vendedores não tem coragem de dizer não mas falar não para o cliente em certas situações principalmente no processo comercial muda totalmente eu vejo muito vendedor de mídia né imagina o pessoal que está vendendo lá mídia de Google mídia de TikTok mídia de LinkedIn aí o cliente lá eu quero fazer um testezinho aqui eu vou investir X 10 mil reais cara eu já vi vários cara desculpa se fizer um teste com 10 mil reais sua campanha não vai performar você vai falar que o problema é a minha plataforma enfim qualquer uma das mídias que eu tenha você não vai ter retorno e você vai falar que o problema sonhou não cara precisa fazer um teste que o teste é pelo menos 50 mil reais esse cara sabe o que ele está falando eu estou falando com um cara que tem conhecimento então você tem que saber falar não para o cliente isso é bem relevante isso é muito bom eu concordo plenamente com isso é igual eu sempre falo isso para os meus clientes é a mesma coisa eu dar um avião para alguém nossa que lindo avião mas eu não sei botar no ar não sei pilotar não sei qual botão apertar primeiro e aí você fala que ele vai acusar que o software não funciona igual você acabou de comentar então eu acho que a educação eu acho que é o fator principal hoje sabe porque você diminuiu o churn você educa o cliente você prepara para vendas então eu acho que o papel que eu tive na RD Station na época foi fundamental para a RD crescer de uma empresa que educou o mercado na metodologia inbound estruturou para você aprender automação de marketing e levar para o produto então com certeza isso diminui churn traz profissionais capacitados para o mercado então eu acho que isso é um modelo que eu vejo muito bom acho que toda empresa de tecnologia tem que ter uma área de educação que a gente sabe mexer no produto mas nem todo mundo é capaz assim de saber lá de cara então claro eu vejo uma pessoa que instala Salesforce demora anos demora anos às vezes para a implementação na empresa e é um investimento caro então você pega Tops também outro então acho que tem que educar o mercado mesmo como você falou para diminuir essa barreira para preparar melhor para vendas diminuir churn então vejo muito muito ligado a isso o outro ponto que eu queria falar se a gente está querendo melhorar o processo qual o perfil de uma equipe capaz de conduzir esses processos que você estava comentando cara eu acho que tem quando a gente fala de perfil de executivo de venda enterprise e vendas complexas eu acho que tem cara três grandes pontos que para mim são são fundamentais o primeiro deles é o vendedor precisa conhecer sobre negócio esse para mim é o ponto mais crítico de todos quanto maior a venda quanto maior o negócio mais é relevante o conhecimento do executivo de vendas sobre negócios em geral e sobre o negócio do cliente cara nas minhas últimas semanas eu tenho visitado muitas empresas tenho postado muito conteúdo no meu linkedin exatamente com esse intuito quando eu sento na frente de um executivo eu penso o que eu posso ensinar para os vendedores entenderem mais que o vendedor que entende de negócio vai converter mais e não é só entender ah legal a empresa produz XYZ ah não mas cara quem que é o fornecedor desse cara né outro dia eu estava falando com uma empresa e eles eram fabricantes de fertilizantes só que o insumo de fertilizante vem lá da Rússia cara e na Rússia está tendo uma guerra e não está chegando produto aqui ou seja olha todos os impactos que tem que pode impactar um determinado negócio então você precisa entender sobre negócios em geral o segundo ponto para mim que é muito relevante é você conseguir ter uma conversa executiva né então você precisa ter pessoas no time executivo de vendas que tem condição de ter uma conversa de igual para igual com o CEO de uma empresa é fácil encontrar isso óbvio que não é fácil uma pessoa que tem repertório que tem conhecimento de negócio que tem conhecimento de mercado que tem valores e conhecimentos em comum aí você fala pô pagou mas você está sendo preciosista não o cara compra 80% das vendas acontecem porque o cliente confia no vendedor se você colocar uma pessoa júnior que não tem nenhuma bagagem de nada não entende do produto não entende do mercado como que ele vai conseguir conversar de igual para igual com o Cilevo para fazer uma grande venda complexa então pessoas que conseguem conversar de igual para igual elas elas ganham muita credibilidade no processo como eles falam pô então eu preciso contratar só pessoa super sênior super experiente não necessariamente né em geral para a pessoa conseguir ter repertório para conseguir conversar com um CEO com um Cilevo com um diretor com um VP essa pessoa tem alguns anos de carreira não vai ser um cara fazendo vendia e sair de CEOs por telefone que vai falar com o presidente diretor de empresa esse cara precisa ter alguma rodagem mas não necessariamente precisa ter se é uma pessoa a pessoa fala ah é vendedor cabelo branco não precisa ter vendedor com cabelo branco é muito bom normalmente esses caras tem cabelo barba branca em geral sim porque são pessoas que já tem alguma rodagem no mercado mas eu vejo vários vendedores de 24 25 26 anos que os caras estão arrepentando o enterprise e é muito interessante porque às vezes aconteceu comigo outro dia eu estava falando com um executivo de mercado foi CEO de três bancos de diferentes tamanhos em diferentes regiões do Brasil eu sentei na mesa o cara me perguntou quantos anos você tem vou fazer 35 a idade da minha filha que trabalha aqui comigo comecei a conversar com ele era uma conversa de igual para igual obviamente ele tinha infinitamente mais experiência do que eu muito mais bagagem mas eu conseguia conduzir ele me olhava ele conseguia ter uma conversa era inspiracional para ele conversar com uma pessoa que tinha a idade da filha dele então você precisa conseguir ter esse tipo de conversa você tem que se adaptar e o terceiro ponto que é bem difícil também é pessoas que sabem navegar dentro da organização então como os comitês de compra são grandes então você escuta muito o vendedor de conta grande ele mora dentro do cliente ele tem uma mesa lá ele tem um crachá para passar direto na recepção o que significa isso? isso é um grande exemplo da pessoa que consegue ter navegabilidade dentro da empresa o cara ganhou um crachá da empresa é o melhor exemplo que eu fiz o cara ganhou o crachá para entrar na empresa ele entra em qualquer departamento tem acesso livre a qualquer pessoa eu lembro muito disso da minha irmã a minha irmã foi vendedora da Oracle por muitos anos ela atendia grandes contas era aquela loucura de fechamento etc ela tinha muitos clientes no Rio semana de fechamento ela ia para o Rio de Janeiro ela ficava dentro do cliente o dia inteiro ela falava e aí como é que está hoje eu estou aqui fazendo nada só conversando com todo o garantido que meu contrato está passando de um para o outro então cara você ter acesso livre saber navegar você conversa com o analista da TI que configura um negócio você conversa com o cara do jurídico conversa com o cara do financeiro quem é o diretor que assina você precisa conseguir navegar com todo mundo isso é um esse é um perfil de profissional que vai te fazer vendas complexas vendas enterprise cara que rica essa conversa estou muito feliz mesmo você está trazendo um conteúdo super relevante aqui para o pessoal só agradecer mesmo estou vendo aqui umas coisas bem legais aqui que a gente está abrindo a cabeça também não é você falou que não é só a idade não é a pessoa saber se organizar saber né navegar dentro da organização na verdade eu acho que é algo relevante para a pessoa ter o entendimento eu sempre quando eu trabalhei na ASUS na época 2009 ela era o produto o Hero Product era placa mãe na ASUS e nossa o cara é que sabia uma diferença entre um soquete entre um processador e o outro era o cara que diferenciava porque era técnico o cara tinha uma imersão de um produto ele dava um deep ali no produto que ele sabia muito mais que o outro e conseguia negociar melhor então vejo que os vendedores que tem um lado um background técnico ele passa mais confiança né se você vai vender software se vai vender nuvem se vai vender qualquer outra coisa infraestrutura eles passam uma segurança enorme porque eles já passaram por aquele aquele estágio ele não está só vendendo no gogó não gosto nem dessa coisa quando a gente uma das coisas mais legais a gente vende o que a gente acredita por exemplo no caso da maestra todo mundo que passa por nós é uma realmente ver que a gente está realmente construindo algo único então a mesma coisa que eu vejo quando o vendedor tem esse background técnico tem um deep no produto sabe todas as funcionalidades features benefício sabe tudo mexer cara sabe toda essa vantagem competitiva e trazer isso com segurança são os melhores fatores assim né então acho que que você trouxe é bem legal assim para principalmente em cada ponto de contato trazer uma informação relevante próxima pergunta eu queria fazer assim preciso trazer do mercado ou eu posso formar isso é uma isso é uma pergunta bem difícil né porque às vezes a metodologia é nova às vezes o produto é uma startup nova como é que como é que rola isso é cara esse é o dilema de todas as novas empresas das empresas pequenas que querem fazer vendas grandes né pô a maestra tá nascendo tá crescendo eles falam pô legal o motivo vai começar a crescer como é que eu faço isso dá para eu formar aqui dentro de casa os meus talentos né a resposta dura e crua cara é que é muito difícil você formar um cara um cara uma menina para virar um vendedor enterprise muito rápido né se você pegar e você ter uma experiência numa das maiores máquinas de formação de talento que já teve no mercado de software do Brasil que é a RD cara ali tinha escolinha né o cara entrava treinamento SDR virava um executivo de contas e ele ia aumentando ali o nível da senioridade dele mas e aí enfim até que finalmente você chegou lá para começar a organizar a história das vendas enterprise né assim cara isso leva um tempo razoável pelos motivos que eu falei anteriormente precisa ter conhecimento do negócio precisa fazer conversa executiva precisa ter contexto precisa entender como funciona uma organização cara para isso essa pessoa precisa ter rodado um pouco do mercado ela não é só o que você conseguiu aqui dentro de casa dá para fazer dentro de casa dá cara você vai levar pelo menos uns 4 ou 5 anos para você ter um excelente executivo de vendas enterprise se você contratar essa pessoa nua e crua vou começar a formá-la como um SDR só vai entrar vai ficar como um SDR um ano um ano e pouquinho como um SDR vai virar um inside sales um executivo de vendas júnior mais uns 2 anos só aí já deu uns 3 anos você vai pegar umas contas médias no quarto ano essa pessoa vai começar a ter sucesso com algumas contas grandes né por quê? porque todo esse amadurecimento né os argentinos falam muito né tem que ganhar cancha né então assim você tem que ganhar essa bagagem você consegue encurtar um pouco desse caminho com tudo que a gente acabou de falar ferramentas reduções de caminho playbooks materiais muito coaching dos líderes diretos né mas cara leva um tempo até você ter uma pessoa capaz de conduzir uma venda enterprise para uma empresa gigantesca né por exemplo direto eu pego eu pegava casos onde o vendedor eu quero fechar aqui uma conta com uma empresa gigantesca de capital aberto na bolsa e tal e aí o pessoal agora só precisamos fazer um ajuste de contrato falei amiguinho agora você vai aprender uma coisa você vai aprender que você deveria ter prestado atenção na aula de para quem fez administração aquele um semestre que teve uma aula de direito você não prestou atenção em nada agora você vai ver como para ser um bom vendedor você precisa ter quase que um MBA em jurídico você sentar com o advogado do cliente para conseguir ter esse tipo de discussão então um vendedor enterprise ele não pega o advogado da empresa dele e leva lá para discutir contrato com o jurídico do cliente ele sabe discutir cláusula a cláusula do contrato e ele já tem as informações mas como que como que ele ganha esse conhecimento ele participou de outras discussões esse contrato ele foi acompanhado pelo chefe dele por aí vai então você vai ganhando o que dá para fazer o que não dá por que a cláusula é assim por causa que não é tem muita essa discussão em geral cara no começo você está vivendo isso agora na espina cara as primeiras vendas é o founder é o diretor cara são as pessoas mais sêniores da empresa que vão trocar esses negócios e se o seu business é exclusivamente enterprise que muitas vezes é um grande uma grande um grande complicômico para você criar um pool de talentos porque imagina eu tenho só um business enterprise então eu não consigo ter minha categoria de base aqui o cara é de SDA ele pula diretamente para é difícil o que dá para fazer é cara você tem que ir carregando esse vendedor que tem muito potencial muito inteligente muita bagagem com esse meio de mercado junto com o founder junto com o diretor para ele ir ganhando essa experiência essa maturidade entender como navega as contas e aí você vê vendedor bom que tem um QI alto o cara pega as coisas rápido esse cara rapidamente consegue reduzir essa curva e aí tem um último ponto vou trazer de fora ao invés de formar cara sim tem que trazer de fora em geral só que tem muita análise de perfil você tem que entender qual que é o perfil de vendedor que conversa com o seu cliente não é só ir lá vou contratar quero vender para o Itaú cara para uma empresa do segmento financeiro para uma empresa quase centenária cara qual que é o perfil de vendedor que eu vou ter que conhece do meu produto então como você falou eu preciso de um vendedor muito técnico ele vai chegar lá do outro lado e vai ter uma discussão técnica ou não eu preciso de um vendedor inspiracional que vai chegar lá e vai contar o posicionamento etc você tem que entender que perfil de pessoas que você precisa então não é apenas ter cabelo branco e salário caro e acho que principalmente o salário caro o que eu escuto a gente vai contratar uns vendedores enterprise que não estou pagando 15 pau 20 pau 30 pau no salário do vendedor ele é um cara super sênior são duas coisas você está pagando muito um salário alto não pagando você está pagando um salário alto que é digno de uma pessoa que tem muita senhoridade e eu conheço vários vendedores que ganham 25 30 35 40 45 pau de fixo mais variável e esses caras sim esses caras são muito mais sênior do que muito diretor de empresa VP de empresa e eu tenho caras que estão ganhando 15 20 pau porque a empresa está pagando isso porque ela precisa pagar isso para um vendedor que ela considera enterprise mas são pessoas que não tem as capacidades para isso então você está dando um baita tiro no pé sua estratégia de enterprise pode falhar porque você está achando que contratou um vendedor enterprise porque você está pagando um salário alto para ele mas na verdade você está contratando uma pessoa que não está correta e isso pode definitivamente cara ferrar com todo o seu business muito bom eu também acredito muito nisso que você falou o founder no começo tem que ser vendedor se o founder não vende nem o pitch dele para o investidor quem que vai comprar o negócio dele então acho que eu sou o único vendedor na Maestro por enquanto a gente está buscando e eu acho que esse negócio de formação é a sombra do founder no começo de começar a participar dessas frentes e também eu também não concordo em ter um salário caro no começo acho que a pessoa que está na aposta ou ela entra com a SOP e também entra como para começar a fazer primeiro criar o playbook de vendas se você ver o que essas empresas de alto crescimento tem em comum elas construíram uma máquina de vendas a própria Rock Content que investiu na gente a ID Station construiu uma máquina de vendas então essas empresas já criaram um modelo que já tem um processo nisso eu acho que o profissional que vai entrar em qualquer empresa de vendas para começar a vender enterprise tem que estruturar isso bem claro como você falou saber as cláusulas do contrato saber como que chega a pessoa como é que é o ICP para quem que vende então saber todas essas ações para poder ter uma entrega de qualidade trazer para o pós-venda para o CS e poder fazer essa frente então tanto na aquisição como que pode ajudar então acho que acho que assim no começo formar e demorar esses cinco anos ali então a gente precisa de velocidade mas eu acho que a pessoa que entende o negócio que respira aquilo todo dia são as pessoas que fazem a diferença no negócio então você vê a pessoa nossa eu vou sair ali sabe entende do produto entende da empresa tem esse conhecimento que você comentou então é realmente fácil toda cara sabe o que você estava falando aqui eu estava lembrando tentando lembrar de um caso de uma formação de um vendedor enterprise eu tenho um caso muito legal de sucesso depois quem quiser pesquisar ele nem combinei com ele aqui mas eu vou citar Fabiano Correia hoje ele é ele é diretor de vendas na SAP eu contratei ele na minha época de TOTS como um analista de marketing inicialmente ele era um analista ele ficou 4 anos e 11 meses na TOTS olha que número cabalista 4 anos e 11 meses e ele foi quando ele saiu da TOTS para ir para a SAP ele já estava atendendo grandes contas ali na TOTS mas está bem nesse comecinho quando ele entrou na SAP que para mim é uma das maiores escolas de vendas enterprise deve ter muita gente aqui que vende software assistindo a gente pessoal existem algumas ligas os caras da SAP sabem vender conta grande se você conversar com pessoas que trabalham na SAP os caras estão acostumados SAP Oracle Microsoft Salesforce DocuSign esse pessoal está acostumado a trabalhar com contas muito grandes eu lembro quando o Fabiano foi para a SAP por coincidência eu estava em San Francisco na minha época de LinkedIn a gente se viu ali por Instagram combinamos de tomar de jantar lá ele estava me contando do programa de treinamento da SAP para ele que ia entrar lá como na época era tipo um trainee de vendas não sei se tem o nome aqui tinha o nome lá eu estou achando olhando o LinkedIn dele aqui Global Emerging Market Talent Program então cara tinha um programa global o cara ficou três meses morando nos Estados Unidos aprendendo tudo sobre os produtos da SAP sobre a cultura da empresa sobre o mercado sobre as soluções sobre os cases mandou o cara por três meses morando lá na Califórnia quanto custou para formar esse vendedor que já tinha os cinco anos que eu falei aqui eles estão falando de um cara que é um super esse cara é um fenômeno e agora o cara é um diretor de vendas na SAP então assim isso é o que toma para colocar o cara estado da arte então esse é um belo exemplo de você quer formar um excelente vendedor de enterprise esse é o caminho legal cara é muito bom essas empresas que desenvolvem você vê o programa Tailor Blazer da Salesforce você vê programas assim né cara e é realmente muito bom ter essas referências esses benchmarks para a gente poder estruturar agora eu vou puxar um pouco um papo como gerenciar metas e pipeline na sua opinião cara essa é a é a pergunta mais difícil cara quando você pega a galera de sales office planejamento finance todo mundo que montou os BPs lá você fala galera aí é sempre assim agora nós vamos atacar o mercado de enterprise vamos fazer aqui aí o pessoal começa a fazer as colunias do Excel né mês a mês cara no começo não existe planejamento né quando você vai começar a trabalhar um produto que é enterprise cara é impossível você definir as metas você sabe mais ou menos quanto custo por quanto você quer vender o seu produto né e quanto tempo você acha que vai demorar para vender tá e você não vai vender dezenas de clientes no primeiro ano no produto enterprise até porque é um produto novo então você demora muito tempo para entender o seu ciclo de vendas quanto ele custa né projetar uma meta de um vendedor assim projetar a meta de vendedor enterprise no começo de uma operação que está se estruturando é muito difícil então minha primeira recomendação antes da gente falar mais de detalhes aqui de modelo de meta de pipeline etc primeira recomendação sobre definir metas e modelo de remuneração variável para vendedores em grandes contas ou trabalha com um salário fixo por um período relativamente grande três ou seis meses baseado em alguns OKR geração de pipeline etc né ou você coloca um modelo de remuneração atrelado a comissionamento então comissionamento você vai ganhar X% sobre o valor vendido você vai ganhar X por 100 X reais por usuário um modelo que você porque você não sabe qual vai ser o ticket né então você tem que conseguir colocar um percentual da sua receita que você bonifique o vendedor né então é muito difícil isso no começo gera bastante frustração às vezes dos vendedores eu em geral de todas as vezes que eu estruturei depois de bater várias vezes a cabeça na parede comecei a estruturar operações enterprise eu gosto muito de ter pelo menos um ou dois trimestres onde a pessoa tem o target de remuneração variável dele garantido e tem métricas de geração de pipeline e aí a gente vai trabalhar para começar a fechar esses contratos esse é o primeiro ponto segundo cara metas você está vendendo deals enterprise você tem que ter uma rampagem longa uma rampagem de um vendedor enterprise é pelo menos uns seis meses imagina um vendedor enterprise em três meses o cara descobriu cara nem não chegou nem no final de um processo ele nem tomou um lost ainda porque ele entrou ele fez o onboarding ele fez os treinamentos ele fez os produtos ele começou a prospectar abrir uma oportunidade enterprise demora aí o ciclo vai ser longo de 60 90 120 dias ou seja três meses não acontece nada depois que você começa a ter pipeline essa coisa começa a girar minha recomendação é pelo menos metas trimestrais semestrais ou até mesmo anuais dependendo de qual que é a dificuldade o ciclo do seu processo do seu produto então isso é muito muito importante conforme a empresa vai amadurecendo e cara para uma startup é praticamente impossível se definir uma meta anual mas o mundo ideal é você conseguir colocar uma meta anual para o seu vendedor e ele vai trabalhar isso ao longo do ano você vai colocando alguns marcos conforme vai vendendo vai recebendo mas o cara tem um horizonte de trabalho o que eu não gosto o que não funciona o cara é um vendedor enterprise você cobra a meta mensal desse cara é que é vendedor enterprise nós estamos em junho eu já sei quanto vai vender em junho em julho e agosto já sei já está na boca do gol já estou falando com o jurídico então se você me falar qual que é a meta aqui tá bom tem uma meta mas vai vender é isso se você falar que as metas são mensais você definiu isso no começo do ano e aí você tem uma meta pra cada mês ok aí tá um combinado quando você tem que ir fechando ao longo do ano mas cara não dá pra ficar mudando essa regra do jogo toda hora né e acho que o mais crítico nessa parte de gestão de pipeline e eu acho que aí tá a grande diferença principalmente de quem tá liderando vendedores enterprise o ponto mais crítico é você saber que a sua oportunidade que o seu deal ele tá evoluindo semana a semana e dá pra evoluir sim um dia um dia semana a semana porque assim se ele ficar parado uma semana tem que ter algum motivo muito específico pra você ficar uma semana dez dias sem evoluir sua oportunidade então é bem relevante saber quais são os próximos passos de cada conta com cada um dos interlocutores o que você precisa fazer com cada um dos interlocutores né e dá pra trabalhar isso muito bem se você amarra muito bem o processo enterprise quando você faz a primeira segunda reunião você consegue sentar com o seu time e dizer cara vou fazer um timeline de quanto tempo vai demorar pra gente resolver esse negócio então eu falo assim é tanto tempo pra fazer as demonstrações do produto pra todo mundo todas essas pessoas que precisam ver depois a gente vai fazer uma validação técnica que vai passar por tanto tempo porque o seu SLA do seu time de tecnologia é tanto depois quanto tempo que demora o seu time de jurídico pra analisar os contratos é mais tanto tempo tem o seu time de financeiro pra provar então elas estão falando aqui que vai demorar 42 dias o nosso caminho feliz é isso então vamos tentar trabalhar nesse conjunto essas são as pessoas e vamos se organizar porque cara quando você está fazendo uma venda enterprise do outro lado tem um cara profissional comprando de você o que normalmente as pessoas esquecem grandes compras tem uma pessoa profissional do outro lado contratando não necessariamente um departamento de compras mas tem um profissional de vendas de marketing de tecnologia que tem o objetivo de contratar um fornecedor pra executar alguma coisa que é bastante relevante então cara esses pra mim são os principais pontos em relação a definição de metas e gestão de pipeline nessas grandes contas muito legal você falou um pouco de previsibilidade também eu acho que é muito bacana isso quando a gente sabe já um pouco do ciclo de vendas a gente já sabe quantos BDRs ou os RAP por contas pra gente já ter isso tem uma feature da Maestro não queria fazer jabá aqui mas é que a gente consegue ter uma análise preditiva quando a gente vai fechar em vendas complexas de acordo com as interações a gente chama isso de um ABM Score com o ABM Score você consegue ter uma análise muito mais produtiva nesse sentido e eu até gosto quando a gente começa uma estratégia dessa saber um pouco do ciclo de vendas como que a gente consegue curtar de acordo dessas interações então quando o vendedor traz essa inteligência comercial fica muito mais claro pra gente saber como a gente consegue melhorar e ter os aprendizados disso eu venho de uma área de growth que a gente fazia muito teste a gente fazia muito experimento e a gente gostava muito de testar o tipo do canal testar o tipo de mensagem fazer teste AB então a gente vinha muito com experimento e hoje eu acho que isso os vendedores vendedoras que fizerem esse tipo de ação vai ser o grande diferencial cara porque a gente sabe que o mercado é muito competitivo e a gente quer encurtar processo a gente quer criar novas ações não é ficar só parado esperando lead ou mandar um script de venda sair parando e-mail ou no e-mail do LinkedIn sair mandando um monte de mensagem que não é assim que a gente quer trabalhar com qualidade ou personalização não é a maneira que a gente quer chamar a atenção de uma grande empresa então provavelmente é isso sabe que é isso que você tocou de previsibilidade de nível de responsividade do cliente para quem usa Sales Navigator por exemplo em uma conta enterprise uma das funcionalidades lá é você mandar as propostas através de um link do Smart Links tem outras ferramentas que você pode utilizar o próprio HubSpot tem isso tem várias ferramentas de você enviar documentos cara é muito interessante você consegue depois de um tempo saber ah o cliente ficou aqui x minutos olhando o meu material cara esse cara vai comprar se o cara ficou tanto tempo olhando ou você mandou uma proposta circulou entre 3 e 4 pessoas que ficaram esse cara vai comprar agora o que eu escutava muito ah eu não gosto de mandar o link o cliente não gosta de ver o link não cara o anexo que você manda ele não abre por isso que você acha que ele não abre o link que você enviou então assim é muito interessante esses sinais de engajamento de interação de velocidade de resposta por exemplo você está fechando um contrato você está em uma negociação que está chegando no final do mês aí você manda lá um WhatsApp para o cliente você tenta ligar o cara não te atende não te responde você está longe de fechar o negócio com certeza eu acho muito legal essa ação quanto mais tempo você vê muito mais qualidade dessas interações e vamos lá e como está na reta final fechamento acho que todo mundo já passou por isso está lá no fechamento e aí o pessoal de compras como é que está essa negociação eu já vendi para a Ambev e eu sei como é que é chega no setor de compras é aquele gatekeeper várias empresas grandes tem isso e tem que trazer outras negociações comparar como que você traz alguns insights aí para o pessoal cara acho que esse é um negócio bem relevante de uma conta enterprise onde você fez muito trabalho você influenciou muita gente você provou valor convenceu que você vai cara você alinhou você alinhou uma outra empresa cara acho que é isso maravilhoso de uma venda enterprise cara você como indivíduo influenciou uma outra organização para se transformar para comprar o seu produto aí você chega na reta final você senta na mesa de um comprador que vai querer negociar um contrato com você ou vai negociar uma cláusula de contrato a pessoa que está do outro lado ela não está pensando com o bolso dela ela está pensando esse é o trabalho dela ela faz isso todos os dias várias vezes por dia muitas vezes então quando você senta na frente de um comprador provavelmente você já foi escolhido o fornecedor principalmente se você não estiver falando de produtos transacionais então cara naquele momento não é a hora de dar um desconto ah meu produto é eu vendo por 15 você quer 10 vamos fechar em 12 e meio está fechado cara não você chegou até lá ciclo longo todo mundo da empresa aprovou seu produto é 15 o cara do outro lado lá ah não não sei o que é 10 você tem que entender qual que é o objetivo dessa pessoa de compras então existem aí vários conceitos quem pesquisar metodologias de negociação de Harvard tem várias técnicas de negociação legal ali para você fazer ancoragem de preço quanto você vai negociar o ganha ganha mas o principal a hora que você chegou ali na frente o cara do outro lado tem uma meta ele tem que reduzir alguma coisa você tem que ser inteligente o suficiente para mostrar onde dá para reduzir e se eu foquei em reduzir então por exemplo muitas vezes eu já fui em empresas onde a empresa tinha uma preocupação de fluxo de caixa né você está vendendo software em geral as empresas de software não tem uma preocupação de caixa quem tem receita recorrente relevante já e o cara do outro lado às vezes está vendendo para uma indústria está vendendo para uma Ambev a Ambev só te paga em 120 dias não dá e para você está tudo bem dar 120 dias de prazo desde que você emita a sua nota lá e fatura e o cara te paga não cara eu não posso um negócio você pode falar que não e do outro lado ele já está ok com o valor já colocou no budget mas ele está negociando caixa então você tem que saber o que é relevante para o seu cliente em relação a esses valores às vezes tem clientes que está preocupado ele não tem mais orçamento dentro desse ano fiscal você vai ter que emitir a nota no dia 1º de janeiro porque vai contar vai entrar no orçamento do cara de 1º de janeiro você tem que entender qual é o motivador do cara que está negociando com você uma coisa fundamental para você chegar nesse momento dessa confiança é saber com quem eu estou concorrendo ao longo do processo você tem que estar tentando dizer cara eu sou a coluna A a gente fala muito isso eu sou o player principal a empresa quer comprar de mim ou eu sou o plano B que o cara está lá me batendo para ver se acontecia muito lá na minha época de TOTS ainda estou lá comparando TOTS e SAP o cliente queria comprar SAP eu estou lá como TOTS tentando ver se eu consigo encontrar um espaço cara se você é o cara que é coluna B e você chega nesse momento é hora que você tem que meter o louco cara vamos all in porque no pior cenário cara eu vou ferrar a vida do meu concorrente então você tem que saber qual que é a sua posição nessa negociação se você está numa posição de ganhar você tem que defender a sua margem ou você está cara eu já perdi agora que eu já perdi eu vou ferrar a vida aqui do meu concorrente porque na próxima esse cara vai ficar a jogar mais esperto comigo e obviamente nesse mapeamento tem o mapeamento de pessoas esse mapeamento de pessoas esse cara chegou lá na boca do gol está tudo certo todo mundo aprovou só que o dono da empresa é amigo do dono da empresa do seu concorrente aí cara não tem racional nenhum é a confiança do dono de uma empresa e do dono da outra só sorry você fez tudo certo você vai perder isso precisa ser muito bem mapeado para você não perder tempo não perder esforço cara então o momento da negociação final você tem que saber o que dá para fazer o que não dá para fazer mas não é hora de desesperar cara é nessa hora que você ganha dinheiro não vai ali vou dar desconto cara pediu 30% de desconto cara segura não se emociona essa é a hora onde você ganha o negócio muito bom muito bom essas dicas são ótimas excelente a gente sabe quanto é difícil ter uma assinatura de um contrato a gente fica até que super feliz assim mas e depois que a gente assina como é que a gente garante que a gente vendeu para o cliente certo que ele tem fit tanto de cultura com a nossa empresa quanto que quais são os entregáveis será que a expectativa dele estar de acordo com o que ele imaginou como que a gente não evita o churn quais são as ações assim pós-venda que você recomenda cara assim acho que tem um negócio que acaba acontecendo muito em grandes contas é você fazer um account mapping ou um account plan você vai mapear toda a conta quem são as pessoas quais são os objetivos de negócio da empresa quem são as pessoas chave os processos chave a a a a a sazonalidade da empresa ao longo do ano então cara tudo isso é importante você ter mapeado e aí depende muito da estrutura da empresa mas em geral você passa isso para um time de CS um time de farming que vai cuidar dessa conta cara não dá para abandonar um cliente grande cliente grande em geral ele vai entrar com você com um ticket relativamente pequeno dentro do potencial que ele tem então a hora que essa conta grande entrou agora é a hora de vender eu falo muito os melhores farmers são hunters né grande exemplo que eu entro aqui depois entra aí todo mundo no perfil da Flavinha que é a Flávia Coabara ela era uma relationship manager enterprise na minha época de LinkedIn hoje ela é gerente de vendas lá no mercado livre cara a Flavinha ela dava show né ela tinha um acompanhamento muito próximo todas essas características que eu falei de excelentes ganhadores enterprise ela fazia muito bem e ela tinha um acompanhamento de fazer quarterly business reviews com os executivos dos clientes setar essas expectativas então ela tava muito próxima ela fazia acompanhamento de budget cara ó a renovação do seu contrato vai acontecer em junho do ano que vem tá mas ó não esquece de chegava em novembro de dezembro não esquece de pôr do seu budget porque se você não colocar no seu budget na hora da renovação você não assina então cara esse acompanhamento de budget direto e cara o principal quando entrou um cliente grande na sua carteira quanto mais você vender pra ele mais amarrado ele tá então cara se o cliente entrou cara você tem que abrir um monte de todas as possibilidades possíveis de cross-selling eu tive um um chefe na vida ele falou assim cara cliente grande tem que gerar confusão lá dentro cara manda o pré-venda manda o cara de treinamento manda o cara do marketing faz um case manda PR cara faz você tem que tá lá dentro do cliente o cliente tem que lembrar de você tem que tá acontecendo ele tem que tá te vendo você vai gerando mais você tem que tá presente esse cara tem que lembrar e vai dar pau puta muitas vezes vai dar pau o cliente vai ficar puto vai ligar pro VP pro CEO deu pau é um ótimo momento deu pau é a hora de ir lá e conversar ah legal tem um problema assumimos o problema vamos resolver o problema e do outro lado tem um cara que ele não quer ficar puto ah tô feliz que eu fiquei puto desabafeito não tem um problema eu quero que se resolva meu problema olha se resolve o problema cara quando eu fico puto com esse fornecedor ele vem aqui resolve o meu problema esses caras são poucos o cara resolve o meu problema a gente é pago pra resolver o problema dos outros então cara o momento que você fecha uma conta grande ele começa na verdade a empresa vai ganhar dinheiro então cara pra mim ali ali que você ganha dinheiro com grandes contas contas complexas é conseguindo fazer esse mapeamento e penetrar e a hora que você tá super penetrado você nunca mais sai já viu alguém trocar SAP? ninguém troca SAP eu nem sei o churn da SAP deve ser tendendo a zero porque o cara pra trocar um um RP tudo integrado lá não sai nunca mais isso acontece com TOTS acontece com Oracle acontece com Salesforce o cara vai tirar um Salesforce é impossível fantástico gera um lock-in absurdo e quando a gente vê empresas startups e empresas que entram num modelo desse por exemplo você vê também a Apple você entra na Apple você não sai nunca mais tudo integrado iPhone Macbook tudo a mesma coisa eles fazerem esse lock-in esse ecossistema de ser um canivete suíço pra tudo um all-in platform eu acho que ajuda muito também pra você trabalhar nessa retenção trabalhar com outras frentes de produto e melhorar esse processo bom a gente já estourou o tempo aqui olha só primeiro episódio que estoura o tempo acho que é por isso que a conversa foi boa a gente nem vi passar o tempo mas cara eu aprendi muito vários insights valiosos eu tenho certeza que todo mundo aqui depois vai comentar vai ali depois ouvir novamente aí pra recordar esse episódio eu tô muito feliz gostei bastante aí dos insights Gustavo então ficou fico honrado aí de e deixo as palavras finais aí pra quem quer encontrar você bater um papo como é que faz aí cara legal primeiro super parabéns cara é incrível o que você tá construindo na Maestra BM cara acho que isso era uma demanda que tá muito latente uma das coisas que as pessoas mais me procuram pra conversar é sobre como estruturar vendas enterprise isso não é fácil isso é difícil isso requer vários componentes cara quem quiser me segue no LinkedIn cara sou super aberto a trocar ideias eu saí da Acreditas faz um mês então cara tô organizando a minha vida organizando o que eu vou fazer daqui pra frente tô trabalhando estudando muito sobre creators economy comunidades então aguardem que em breve eu devo ter mais novidades mas o que eu queria fazer um convite pra todo mundo eu acho que ficou muito legal esse episódio pra todo mundo aqui que tá escutando a gente não deixa passar aproveita entra aí pega o link manda no seu grupo de vendas fala pra galera ouvir cara em vez de vocês ficarem assistindo ali qualquer coisa no Netflix cara gasta uma horinha investe uma horinha pra você aprender mais sobre como fazer vendas enterprise conheçam a Maestro cara acho que é um produto muito legal que vocês estão construindo cara realmente dá orgulho de saber que o mercado brasileiro de vendas tá evoluindo dessa forma muito parabéns pra você e pra todo o time Espinar Obrigadão eu reforço as palavras vocês que estão ouvindo agora mande para o seu time de vendas então se vocês puderem compartilhar e agregar esse conhecimento que a gente passou aqui pra vendas complexas B2B enterprise sabe quanto é doloroso isso é um conteúdo de alta qualidade então faça isso mande aí pro pessoal de vendas manda pro seu time compartilhe o máximo de pessoas Obrigadão Gustavo e até o próximo episódio pessoal valeu até mais tchau tchau valeu abraço gente tchau 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 tchau